Olá, bom dia! E porquê que eu estou a dar-vos os bons dias com um copo de chá fresquinho na mão? Porque água é água. E chá, infusões, são águas medicinais. Água medicinal é igual a saúde. Portanto, água medicinal. Chá não é remédio nenhum, mas chá pode conservar a saúde, pode ajudar a manter a saúde e pode prevenir até doenças. Podemos escolher os tipos de chá, podemos fazer misturas de chá para o ácido úrico, podemos fazer misturas de chá para a glicémia, podemos fazer misturas de chá para tudo. Mas o objetivo deste filme é passar-vos a ideia das memórias da água. As memórias da água já são muito faladas e se vocês procurarem na net e no Youtube, provavelmente vão encontrar muitos filmes com memórias da água e com fotografias cristalizadas da água que vos pode mostrar o que é que o pensamento faz à água. As fotografias que existem da água com pensamento positivo são maravilhosas. Formam-se cristais maravilhosos. Ao contrário, as fotografias que se conseguem tirar nas mesmas circunstâncias com pensamentos menos bons, pensamentos de doença, pensamentos de dor, pensamentos de ódio, de raiva, enfim, daqueles sentimentos menos bons, mostram processos de cristalizados, portanto, não digo horrorosos, mas pelo menos não são bonitos. Enquanto que os tais pensamentos, portanto, de amor, pensamentos positivos, pensamentos de bem-estar para os outros, pensamentos de bem-fazer, pensamentos de saúde, fazem fotografias fantásticas. Ao longo dos tempos, eu tenho vindo sempre com os meus doentes, portanto, a fazer a apologia de beberem muita água. O beber água e o beber muita água, neste caso, não é água exatamente, são chás, portanto, é água medicinal. O beber uma determinada quantidade de água é importante para arrastar do organismo as toxinas indesejáveis e que nos causam a doença, para fazer funcionar os rins, que é o nosso inmunutório principal, e funcionando o nosso inmunutório principal, outros como intestinos, pulmão, pele, também funcionam melhor por acréscimo. Então, os chás são importantes e normalmente eu bebo um litro e meio de chá por dia e recomendo, portanto, aos meus pacientes que bebam um litro e meio de chá por dia. Naturalmente que os chás são escolhidos de acordo com os seus estados individuais e como eles se apresentam em clínica, com as queixas que se apresentam, e, portanto, não é igual para toda a gente, todas as minhas terapias são individualizadas e os chás e determinadas gotas fitotrápicas que junto aos chás é a mesma coisa, individualizam o tratamento. Mas o principal, bom, não diria principal, mas há um complemento, há um complemento deste beber chá que é muito importante. O ideal não seria a pessoa única e simplesmente beber o chá, mas a pessoa perceber que sempre que está a beber chá, ou seja, a ingerir uma nova porção de líquido que tem água, se a pessoa estiver a fazê-lo com pensamento positivo, sorrindo-o, a pessoa está a ingerir um líquido positivo, ou seja, o chá ao entrar em nós, e ser recolhido por um pensamento positivo, as moléculas, os atomosinhos, toda a estrutura do chá, nas suas moléculas de água, vai embuída de pensamento positivo, daquelas fotografias lindas que nós vimos, portanto, sob a água cristalizada como pensamento positivo. Então é o que acontece. Se nós estivermos a beber, então, este chá, estivermos a beber este chá, como pensamento positivo, o chá cumpre a função de limpar o organismo, mas neste caso também vai cumprindo a função de memorizar no organismo pensamentos positivos. Então nós estamos, de algum modo, a limpar-nos de duas formas. Portanto, poder-se ir a dizer que estamos a limpar o corpo e a alma. Estamos, de um determinado modo, a limpar a nossa química física, os resíduos de toxinas que ficaram, fígado, rins, sistema linfático, sangue, estamos a limpar estes resíduos todos de toxinas, mas também estamos a criar um ambiente, porque nós somos 80% de água. O nosso corpo é 80% de água, mais ou menos. Isto para os cientistas que me ouvirem. Portanto, eu já disse uma vez que não estou aqui para fazer ciência. Estou aqui para constatar factos e ajudar pessoas. Portanto, é mais ou menos. Não é 80% exatamente. Para uns cientistas, é 79,99%. Que é uma questão de euros, estão a ver aí de centros. Para os outros, é 80,99%. Percebem? Pronto. Isto é para os cientistas. Portanto, eu não vou responder a críticas. Os que quiserem fazer críticas, fazem também o YouTube, é de borla, portanto, e tudo bem, mostram toda a gente. Portanto, continuando. Seria bom que toda a gente começasse a consciencializar, e há colegas que já falaram na televisão de manhã, nefrologistas, e sobre a importância de as pessoas consumirem diariamente, bem, neste caso, eles até falam de 2,5 litros e de 3 litros de água. E justificam. Eu já fico feliz se os meus doentes beberem um litro e meio de chá por dia. Porque não é água normal. Portanto, é uma água acrescida de propriedades medicinais. Se eu fazerem isso, fizerem com um sorriso, com alegria, pensando em coisas positivas, estão a limpar o corpo e estão a limpar a alma. Estão a acrescentar condições melhoradas para que a doença não os perturbe tanto. Porque, no fundo, a doença manifesta-se de acordo com o nosso estado físico, com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas e com os níveis de intoxicação em que estamos, etc. Se nós conseguirmos diminuir o nosso nível de intoxicação, reforçar a nossa natureza, reconstruir-nos de algum modo, há chás que reconstroem. Por exemplo, cavalinha é rica em sílica e sílica é como o nosso cimento. Portanto, se nós conseguirmos cimentar melhor o nosso corpo, todas as partes mais fracas do nosso corpo começam a ficar mais sólidas. E quanto mais sólido for o nosso corpo, mais dificuldade existe para a doença nos inquietar. E se, ainda por cima, somarmos a limpeza, ou seja, diminuirmos o nível de toxicidade que temos, que em muitos casos vem de família, e como eu também já vos disse em vídeos anteriores, o sal é um dos principais fatores, se nós conseguirmos diminuir isso tudo, então, com certeza, também, diminuiremos progressivamente todas as condições favoráveis à doença. E, nessa altura, estaremos na saúde. Porque doença é sempre o contrário de saúde. E, quando a doença é muito aguda, é sinal que a saúde está muito em baixo. Portanto, existe sempre uma balança entre... Quando a saúde sobe, a doença baixa. Quando a doença sobe, a saúde baixa. E, portanto, existe um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre a saúde e a doença. Porque nós não somos eternos, então, naturalmente, que há uma altura em que começamos a decair o nosso organismo, que começa a ficar mais fraco e conduz-nos, inevitavelmente, à morte. Mas, até lá chegarmos, nós devemos manter a saúde e a doença sempre em paralelo para gozarmos do bem-estar diário e para podermos cumprir as nossas funções e cumpri-las com alegria. E é com alegria que eu me despeço. É com cristais de água e fotografias bonitas que me despeço. Bebam chá medicinal, bebam água, bebam com sorriso. Bem haja. Bom estar para todos. Saúde.